Este é o Projeto Mokashi no Anime, hoje falaremos de mais uma obra antiga, um dos primeiros exemplares de filmes exibidos aqui no Brasil. Uma Artista Trabalhando no Trapézio do Politeama, também conhecido como título Uma Artista Trabalhando no Trapézio de 1897. Este curta-metragem, no estilo silencioso preto e branco, aquele material de 35 milímetros, sendo datado do dia 1º de 5 de 1897, na cidade de Petrópolis, no Cassino Fluminense. Então, esta película é descrita e anunciada, dentre outras 17, o total são 18 películas que seriam exibidas no mês 5 de 1897, como cinematógrafo, ou cinematografo, como era chamado na época, por Vítor de Maio, ou Vitória de Maio. Então, nós temos essas informações aqui, descritas na Cinemateca Brasileira, isso aqui é domínio público. Então, a Folha de São Paulo, no dia 25 de 8 de 1995, transcreveu informações de Jorge Capilaro e anúncios da Gazeta de Petrópolis dos dias 1 e 6 de 5 de 1897. Então, essas análises feitas, chegaram a algumas observações e algumas conclusões. Não há outra evidência, outra confirmação de que este filme é de fato brasileiro, nacional, além de um detalhe que de fato é marcado na história, de acordo aqui com o Capilaro, que existiu, sim, um teatro, mais ou menos nesse período, chamado Teatro Politeama, em São Paulo. Ele diz também que o anúncio da Gazeta de Petrópolis, do dia 6, suprime a palavra Politeama, que constava no título, no anúncio do dia 18 de maio. Então, aqui o que vai acontecer? Caso você vá buscar mais informações sobre essa película, que até então é descrita como perdida, não se detém fotos, trechos ou qualquer outro tipo de remanescente, além destes dados, destes textos, destas informações. Caso você vá aqui no Wikipedia, onde muitas pessoas vão buscar informações também, nós temos a mesma descrição. Uma artista trabalhando no trapézio do Politeama, aqui com uma grafia um pouco diferente, mas ainda assim se tratando do mesmo conteúdo. Onde é um filme brasileiro de 1897, filme estilo curta-metragem, do tipo documentário sem som mudo, em preto e branco, dirigido aí por Vitor de Maio, ou Victor de Maio, ou Vitória de Maio, como também é conhecido. Então, estes filmes, no caso este filme, mostra a imagem do antigo teatro de Politeama em São Paulo. Então, dizendo aqui as minhas informações, das quais foram exibidos o Cassino Fluminense em Petrópolis, no dia 1 de maio de 1897. Um evento histórico, considerado as primeiras apresentações de filmetes no Brasil. Então, nós temos aqui, já foi evidenciado aqui, que existem diversos sites, páginas e blogs, com este mesmo conteúdo, com estas mesmas informações, descritas pela Cinemateca Brasileira. Então, este curto aqui é considerado perdido. Aqui nós só vamos ter referências sobre os anúncios da Gazeta de Petrópolis de 1897, e as demais películas aqui, como arquivos vinculados, de exibições de Victor de Maio, ou Vitória de Maio. E não se detém, até então, fotos ou trechos desta película. Agora, como já sabemos, muitas destas obras são baseadas lá no exterior, inspiração do exterior. os irmãos Fremier, George e Mellis. Aí, o que acontece aqui? No artigo lançado pelo G1, onde conversa com um especialista de salas de cinema, Thalita Ferraz, ela deixa muito claro ali nesse arquivo, nesse post do G1, que Victor de Maio, Vitória de Maio, ou Victor de Maio, ele era como um exibidor ambulante, e que ele exibia obras, filmetes, que, em sua maioria, não eram de autoria própria. ou seja, ele fazia exibições, apresentações, de obras, que, seriam dele, e outras, que não. Ou seja, então, aqui nós já temos, alguns parâmetros, a considerar, a autoria, de fato, dessa obra. Como foi dito anteriormente, tem aqui uma pontuação. Essa pontuação, ela é referente, ao George Capillaro. Onde nós temos aqui, se nós formos entrar aqui? Então, se entrarmos aqui nesse site, sitac.gov.br, na guia de teatros, do Centro Histórico do Rio de Janeiro, nós temos aqui, algumas informações, sobre, um teatro, chamado, Teatro de Politeama Fluminense. Este teatro aqui, teria sido fundado, foi fundado, em 1880. Tá? Ali, em meados de 1870, o Teatro São Luís, ocupado pela companhia, Emília Adelaide, precisou de reparos. Então, a atriz portuguesa, entrou em negociações, com o proprietário, do Teatro Circo, da Rua do Lavrádio, para se alojar ali, temporariamente. O caso, então, passou por algumas modificações, né, para poder funcionar, de fato, como teatro, construção de um palco, colocações de cadeiras na plateia, e cortinas, e demais itens. Transformando, então, agora, no Teatro, Politeama Fluminense. Entretanto, ele não voltou a funcionar, como um circo. Mesmo que tenha sido projetado, né, para ser utilizado, como um circo de cavalinhos, com picadeiro, entre outros elementos, transformou-se, agora, então, em um, teatro. Tá? principalmente, para companhias de óperas, né, musicais, e entre outros, né, já que a acústica, do ambiente, ali, favorecia muito, os músicos, né, os cantores, entre outros. Então, aqui, nós temos uma breve descrição, do início do teatro. Então, em 1880, né, ele já estava sendo, utilizado, então, como teatro, politeama, tá? Ele foi, modificado, né, e, ao invés de ser, um, um circo, ele passou a ser, né, modificado, para entrar, então, agora, como um teatro, teatro, politeama, fluminense, tá? Então, é, em 1870, já, passou a começar a ter, aí, essas mudanças, tá? Então, na noite, de 14 de julho, de 1894, quando se exibia, a companhia lírica, quitariana, da empresa, Sansa Sony, né, para quando, eles estavam, apresentando a ópera, Rigoletto, né, o incêndio, aí, rompeu, no cenário, acabou acontecendo, um incêndio, aí, no cenário, e ele propagou-se, aí, pelo palco, pela plateia, e, acabou destruindo, aí, todo o teatro, foi consumido, então, pelas chamas. Então, em 1894, este, teatro, já, não funcionava, mais, né, depois, deste incêndio, né, no ano seguinte, em 1895, um requerimento, de Soares e Cira, solicitava, aí, a licença, para construir um prédio, no interior do terreno, tá, então, aqui, nós temos, um fato histórico, né, esse material, disponibilizado, aqui, para qualquer pessoa, entrar, e ver, aqui, essas informações, aonde, 1894, né, quando aconteceu, esse incêndio, já, não se utilizava, mais, né, esse ambiente, temos a queda, temos a queda, do, teatro, politerrama, tá, existem mais informações, aqui, tá, eu estou trazendo, aqui, uma palhinha, para que vocês, se preparem, para o próximo, vídeo, este, foi o vídeo, de hoje, e, até a próxima, tchau, 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 Obrigado.